Esse ano ia ser um ano, ia ter muita coisa, sabe? Vários eventos, muitas competições, só que por conta dessa pandemia, teve que parar tudo, infelizmente. Já faz um bom tempo que a gente tá parado, porque a última vez que a gente treinou foi em março. Então já faz um bom tempo, querendo ou não, a gente tá meio que parado, porque você treinar em casa é uma coisa, você treinando na academia é totalmente outra. Que igual a mim, eu tô treinando nesse nível, tô treinando mais por conta mesmo, mas quando eu pego assim pra treinar em casa, eu treino mais tipo chutes, coisas de luta e tal, porque querendo ou não, não dá pra fazer tanta coisa assim, por causa da limitação de espaço, essas coisas. E também tem aquela questão, né? Que é sempre bom a gente ter alguém que entenda, mas pra dar um acompanhamento, dar uns conselhos do que a gente pode fazer. Porque muitas vezes a gente pode tentar fazer algo novo, acabar se machucando, algo assim, prejudicando a saúde. E se tem alguém mais sábia, ela vai me mandar certinho o que você tem que fazer, o que vai te ajudar nisso, o que vai te ajudar naquilo. No começo, assim, o FETESP até chegou a mandar alguns vídeos pros competidores não ficarem tão parados assim, nem treinando muito por conta. Porque querendo ou não, a gente não tem tanta noção do que treinar sozinho. Aí acabou nesse meio tempo também tendo uma competição de pulsaia online, então a gente mandava o vídeo, eles avaliavam e depois saiu o ganhador. Eu sou a atleta Bianca Rocha do Santos, integrante do time mundial. Eu participei, aí eu acabei saindo como primeiro lugar. E querendo ou não também, isso dá meio que um incentivo, uma motivação, porque você pensa assim, nossa, uma competição online, o que será que vai acontecer, né? Vamos participar pra ver, igual eu mesmo, eu fiz assim, tal. Eu tava treinando, 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 pensei, porque eu pensei assim, acho que vai ser uma das únicas competições que vai ter. E querendo ou não, tipo, muda muito, assim, sabe, você tá lá na academia ou você treinar em casa. Por quê? Você tá lá na academia, aí você já vai lá, você chega lá, você vê todo mundo, todo mundo tá lá por mesma coisa, todo mundo tá no mesmo objetivo, na mesma intenção. Então, aquele espaço é só pra isso, então, tipo, você não vai tá fazendo isso, uma pessoa do seu lado vai tá fazendo uma coisa totalmente nada a ver. Em casa já tem essa questão, porque tem a limitação de espaço, porque, tipo, eu não tenho, que nem eu, não tenho um tatame de taekwondo em casa. Então, entra naquela questão que eu posso tá aqui treinando e posso ter algum parente meu fazendo outra coisa, sabe, no mesmo local, assim. Então, querendo ou não, atrapalha um pouco. É bem diferente. Em casa, assim, acho que, tipo, a mais, algo que dá mais motivação, assim, é você pensar que, tipo, se você, tipo, ficar parado, assim, quando voltar, você não vai tá no mesmo pique de antes, se você manter firme treinando, assim, você vai voltar no mesmo pique, você vai querer que venha várias competições, você vai tá naquele gás pra lutar e tal, naquela ansiedade. E naquela questão de, tipo, você se desanimar, eu acho que é uma coisa que você tem que pensar todas as medalhas que você já ganhou, tudo que você participou, o que você gastou, porque, querido, não é um esporte tão barato, assim, hoje em dia. Os momentos felizes, os momentos de aprendizagem que você passou, pensar em toda a sua história, sabe, pra, tipo, você lembrar e pensar, nossa, como que eu vou deixar tudo isso pra trás, esquecer de tudo. Então, deixa aí nos comentários pra eu ver como tá indo a sua motivação, se você tá treinando em casa, o que você tá fazendo pra manter no pique, assim, e tal. Se inscreva no canal, deixa o like, segue lá nas outras redes sociais, se quiser mandar lá também, eu vou tá respondendo todos os comentários, e é isso.